Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder finalmente fazer a segunda parte do nosso gameplay de The Sims 2 da Cheirosa, né gente? A saga da Cheirosa E bom, eu sei que eu fiquei um pouquinho atrasada, que eu me enrolei um pouco mas é que minha faculdade voltou, caiu um monte de coisa ao mesmo tempo e aí eu estou conseguindo agora reorganizar a minha agenda, os meus horários e tudo mais Então gente, hoje eu vim fazer pra vocês a segunda parte do gameplay da Cheirosa que vocês tanto gostaram, deram muito like Então vamos continuar nessa mesma sarração de like Já bota aqui embaixo, sarradona de like pra poder ajudar o vídeo Comentem aqui embaixo porque eu adoro um comentário E se você é novo aqui no canal, se inscreva e se torne um sinistro Gente, e se vocês estiverem ouvindo de vez em quando uns barulhinhos no fundo tipo tec, 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 barulho de obra Relaxem, não fiquem bolados comigo, mas meus vizinhos são muito inconvenientes Eu não sei que tanta obra é essa que eles fazem que nunca termina e não vejo resultado nenhum Se eu ainda visse nascendo aqui um prédio, um shopping, eu falava Tá, uma obra que faz um sentido, mas não faz sentido Só tem o barulho porque eu não vejo casa nenhuma aqui arrumar nada, gente Isso é impressionante Mas vamos continuar aqui na força, foca e fé O barulho até parou um pouquinho porque eu acho que eu reclamei Acho que deram um toque de senso neles Mas vamos continuar aqui então Se você estiver ansioso pra assistir o gameplay da Cheirosa Sarrada de like E continue assistindo esse vídeo E vamos que vamos Então, gente, como vocês lembram, nós estamos aqui nessa casa com essas mais do que amigas Friends da Cheirosa, né Inclusive essa lourinha aqui Já arrumamos uma treta básica com ela, como vocês lembram E bom, vocês me disseram que eu tenho que clicar no computador Pra poder escolher alguma área pra Cheirosa, alguma coisa assim Então quem puder, gente, me ajudar, ajuda Porque eu não tinha essa expansão quando eu jogava The Sims 2 Então eu não sei como é que ela funciona E eu quero ver onde tem um computador aqui, né Porque aqui eu saiba que não tem computador nenhum aqui Tem no quarto daquela nojenta ali, não tem? Ah, eu tenho... Hum, ela não tá no quarto dela Eu acho que ela tem computador Aqui eu acho que não tem computador, gente Tem? Tem, menina aqui, ó Ah, mas eu vou tirar ele daqui Que barulho é que tem televisão, né Ai, meu Deus do céu, eu vou tirar ele daqui Eu vou tirar ele daqui Ó, desligou o computador, ó É sinal que vai... Ó, cara, eu sou muito cobra Eu vou puxar assim só pra sair do computador E aí eu vou vir aqui Ah, aqui, ó Tem imobiliária Comprar lote comunitário Que eu não tenho dinheiro pra nada, gente Escrever, eu vou manter aqui Universidade Ah, tá Tem que escrever o relatório de estudo E eu tenho que declarar uma especialização Sabe o que eu queria saber? Eu não tenho como Eu mudar de lugar Esse lugar aqui é muito estranho Eu não gostei daqui Se eu tiver como, vocês me ajudem, gente Mas vamos vir aqui Eu vou declarar a minha especialização Eu vou ser especializada Em o quê, gente? Em o quê? Meu pai do céu Cheirosa, vai lá Que computador mais feio, hein, Cheirosa Você tem que ficar rica pra comprar aquele PC Bem monstral mesmo Vamos lá Vamos especializar em quê? A gente pode escolher A gente que vai se especializar Sinceramente não sei Mas eu acho que pode escolher Será que tem? Será que tem atriz? Cantora? Famosa? Porque se não tiver, não quer Aqui, ó Artes Especialização Aqui, ó Pronto Especialização em arte dramática Menina, essa é a Cheirosa Ó, carreiras ideais Entretenimento Dançar Esportiva Política Show business Cheirosa Essa vai ser você Não tem nem o que pensar Você vai se especializar em arte dramática Você vai ser uma drama queen Entendeu? O que a gente faz agora aqui? Tem que escrever um relatório de estudo, né? O que a gente tem que fazer? Então, sabe o que é isso aqui que ela quer? Entrar em Grêmio Estudantil Como é que entra? As tem que ligar, né? Me disseram isso também Vamos entrar A gente vai entrar A gente vai ser a minha filha A gente vai ser o quê? Aquela menina popular, entendeu? Da faculdade Não vamos ser nenhuma anônima, não, bichinho Tá, tá escrevendo aqui o relatório E minha pulseira tá ficando frouxa Mas enfim, ninguém liga, né? Vamos correr aqui o tempinho São oito da noite já Cara, o horário da faculdade é muito ruim É três da tarde Tipo, quem estuda três da tarde? Muita gente, né? Mas cara, que horário ruim Que horário ruim E vem cá, isso aí não cresce Não, essa porcentagem aí Não muda, não cresce assim Não fica pronto, não? Ah, ficou pronto Escreveu e a gente vê isso aí aonde? Ah, tá vermelho Porque ela não fez as coisas ainda, né? Primeiro ano A história do teatro antigo Quando toda a perda terminava em morte Ah, agora que eu escolhi Eu tenho o horário, né? De dez a meio-dia Nossa, então tá pronto? Não, ela não terminou o relatório Menina, faz, pelo amor de Deus Sabe que eu não quero você burra, não? Eu quero você Uma atriz renomada, meu amor Gente, tira esse homem daqui Porque eu não quero Eu vou brigar com ele, hein? Eu não quero conversar com você Eu tô focada no meu estudo Primeiramente, quero ser uma pessoa rica Entendeu? Famosa Esse povo daqui é muito inconveniente Por isso que quando ficar rica Eu vou comprar a casa, entendeu? Não moro mais aqui Ela não tá afim de escrever o relatório Também, né? Tá toda ferrada Agora que eu fui ver que a bichinha tá precisando de uma De uma ajuda Querendo mijar Querendo cagar Querendo ver uma televisão Talvez jogar um The Sims Talvez ninguém sabe, né? Vou colocar ela pra mijar Minha mãe tá me olhando Na cara da minha mãe Eu vou botar ela pra mijar primeiro Né? Porque a maior furada é você ir dormir querendo mijar Não façam isso Não façam Agora Ah, tem um moço dançando aqui Eu acho que eu vou me juntar a ele, hein? Eu vou dançar com esse menino aqui Porque ele tá bem lacrador Vou dançar Não, minha Que você exercitar o quê? Pelo amor de Deus Vou dançar Porque ela tá precisando de diversão Então é bom dançar, né? É bom fazer amizade É, tem que fazer amizade mesmo Porque ela Porque a Marte tem aqui Não, ela tem até uma pessoa Que ela puxa o assunto sim Ela não é tão odiável Tá dançando dentro do banheiro Mas ela tá muito louca É nisso que dá A pessoa que faz o parteato Fica assim, tudo maluco Tá vendo? Tô dizendo isso porque, né? Eu faço diato, né? Por que eles estão invadindo o banheiro? Eles vão dançar dentro do banheiro Todo mundo junto É sério mesmo isso Eu gostei desse menino aqui Ele parece ser simpático Por que ela se meteu no Godela? Gente, mas eu adorei essa dancinha Será que a gente faz em teatro também? Pra se juntar comigo Adorei Bem que ela saiu Que eu não queria ela aqui mesmo Não chamei Arrasou Mas arrasou Pena que ela vai ficar fedendo rápido, né? Dançar, deixar a pessoa fedendo Mas ela quer dormir Vai dormir fedida, menina Eu tenho que ligar lá Pra ver se eu consigo entrar Nesse negócio de grêmio estudantil Porque eu tô curiosa Pra saber como é que é isso Eu vou deixar ela dormir? Porque, né? Coitada Tadinha da cheirosa Cheirosa tá fedendo Isso é muito irônico Cheirosa fedendo Não achei ainda o nexo Qual o nexo De uma pessoa Que é o nome de cheirosa Estar fedendo Acontece, né? São coisas da vida mesmo, né? Cheirosa Linda, de mamãe Tá dormindo aqui São três da manhã É, pelo menos esse horário Que ficou melhor, né? Dia De dez a meio-dia É um período bem curto, né? Será que eu vou conseguir um emprego bom? Não sei, né? Conhecimento Não tem conhecimento de nada Estamos no primeiro ano Ô glória Primeira Primeira Olha aqui, gente É o segundo, terceiro e quarto dia Da faculdade São sete da manhã Ela acordou cedo Cheirosa Então dá pra tomar um banhozinho, né? Olha essas meninas Que ela não dorme, não Não sei se vocês não dormem, não, gente Tem comida lá embaixo Eu tenho que terminar de fazer meu relatório Eu tenho que ligar Pra ver se eu consigo entender Esse negócio de grêmio estudantil Ai, menina Esse negócio de ser novata Na faculdade É a pior coisa A gente fica perdidinha É igualzinho na vida real Foi assim que eu fiquei No primeiro ano da faculdade Perdida Eu não sabia nem quem eu era Só perguntou Ela me perguntou assim O que você O que você quer Pra sua vida profissional Eu peguei e respondi Ser famosa Pra vocês verem o nível Pelo que eu estava na minha vida E ainda estou Se me perguntar Eu respondo Ser famosa Tinha um telefone Na minha parede Que eu vi Que eu não sou maluca Viu? Eu vi Ó o cara com essa serra ligada Eu vou tacar uma bomba Na casa dele Olha isso aqui, gente Não dá Não dá Obrigada Bom Deixa eu ver aqui O que eu faço com esse telefone Grêmio estudantil Entrar O que que é isso? Que dia de nome é esse, gente? Ureli Orecha Chão Gostei desse nome aqui Achei É um nome culto Vamos ver Ih, não limpa isso não Não sei eles se virarem Eu, hein Deixa eu ver aqui O que que vai acontecer? O que que é isso? É pra ser o que? Destruxida? Se for toqueria Se for toqueria Então você quer entrar No grêmio estudantil Ureli E o xorrolho Legal Vamos mandar alguns membros Para conhecer você agora Ele não parece Ele é distorcida, hein? Não parece muito não Disseram que iam mandar Alguns membros Para me conhecer Será que é esse Esse menino Que tá aqui? Ih, ai meu Deus do céu Esse pessoal aqui Ai meu pai Cheirosa quer entrar No grêmio estudantil E desenvolva o relacionamento Diário de cada membro Com o Cheirosa Acima dos seguintes objetivos Para que o Cheirosa Possa entrar RD Da horinha Meu Deus do céu Eu tenho que fazer Amizade com esse pessoal Mas eu não quero Entrar nesse povo Maluco, não Eu não quero Ih, eu não quero não Vocês tão ficando maluco? Não Não quero não Vamos ver outro Não Ih, ela vai pra escola Pra faculdade agora Ih, eu não quero não Porra com roupa de grego Eu quero entrar Com o líder distorcida Banda Não Não quero Não quero ser grega, não Olha só isso Eu não quero ser grega, não Vocês tão louco? Não, obrigada Tô muito bem Eu como não Não me segue, não Gente, que loucura Ai, tomara que eles vão embora Pelo amor, não Eu quero ser líder distorcida Não quero ser grega, não Nada contra os gregos Mas não quero Olha como é que eles andam que nem louco Com o curso vácuo pro alto, assim Gente Eles tão muito louco Não quero Cheirosa conheceu na aula de hoje Professor Lineu Martins Professora Naira Massa Legal O que que tá acontecendo Que tão ligando, gente? Pelo amor Não é me xingando, não Porque eu não quero fazer amizade Com os rapazes aqui, né Nem sei quem era Ah, eu não quero, não Vamos ver o outro aqui, ó É, eu tô cheia de fome, né Comer alguma coisa Meu, olha isso aqui Quero ser amiga de vocês, não Desculpa Eu não quero, não Não quero ser mal educada, não Ai, meu Deus do céu Não posso Tem que esperar eles irem embora daqui Ai, meu pai Então eu vou comer alguma coisa Isso aqui é o que, moço? Ah, já vai até comendo Não, pode ir embora, vocês Não quero ficar aqui, não Vocês podem ir embora Eu não quero fazer amizade com vocês, não Porque eu quero um outro time Eu não quero andar com esses meninos Que andam as pessoas Vá com o alto Então, né Esse povo não desgruda de mim Eles não querem me deixar quieta Eu já falei que eu não quero Fazer amizade com eles Mas eles são muito Dos mal educados Minha tarefa de casa Fica onde? Meu Deus do céu Fazer tarefa Ah, entendi Então tá bom Fazer amizade com quem mora aqui, né Gente, vai embora Eu não quero, não Gente, eles são muito chatos Tá amarrado no nome de Jesus Eu, hein Olha isso daqui Não Esses parece aqueles típicos meninos Que ficam doidão Nas festas da escola, sabe Que ficam andando pela rua pelado Eu não quero, não Muito obrigada Cadê? Por que eu não pude A gente tá pra mijar ali, né Faltou um minuto Pra eles irem embora Uma hora, né Sendo mais Exata a parada Mas faltou um minuto Pra eles irem embora E eu já não tô aguentando mais eles Eu não quero me juntar com eles Olha isso Eles vão gritando Não Não Esses meninos não tão puros não, cara Gente, vai embora Pelo amor de Deus Eu não quero vocês Vocês não são bem-vindos aqui Na minha humilde residência Eu vou assistir alguma coisa, sabe Eu vou assistir um filme Né, drama Que pode somar pra minha faculdade Talvez, né Olha isso daqui Eles estão invadindo meu banheiro, cara Isso daí é surreal Eles me trancaram aqui dentro Eu só quero que eles vão embora Não tem uma opção aqui assim Tacar bomba Não tem A opção de tacar bomba neles Porque eu queria muito Tacar bomba neles Olha isso daqui Eu não sei o que é pior Se sou eu que chamei essas pragas pra cá Ou se são eles que são burros De ficar na porta E agora ficam assim E assim Ai Olha isso daqui Ai não Meu Deus do céu Eles não são normal, não Eles vão embora Já, já Não, pelo amor de Deus Gente, minha cachorra Tá com tudo bom Linda Eu vou assistir um drama Vou assistir um draminha Né, porque eu tô dramática Porque eu tô triste Que eles vieram pra cá E eu tô desapontada Porque eu pensei que Eu vou entrar como Ô garota Tudo bom Eu pensei Aqui, ó Rejeitada Que bom que me rejeitaram Eu não queria entrar mesmo Eles vão me avisar Que eu fui rejeitada, né Gente, essa cachorra Ó Não dá Não dá, linda Tudo bom Eu tô dançando Eu não queria muito não Mas eu tô dançando Ah, agora Vamos tentar aqui Gente, uma mosca Na minha cara Vamos ver se eu consigo entrar Onde ele deixou Garota Minha cachorra A minha cachorra Tira o dia pra me apurrinhar Vamos ver aqui, gente A gente não tem como ver Qual é o Grêmio Antes de pedir, não Mas, gente Não tô conseguindo Vou fazer meu dever de casa Que eu ganho muito mais Fazer meu dever de casa Arrotaram aqui Tem que esperar Acho que tem que esperar Os meninos irem embora Não é isso? Ah, gente Vai embora Charosa Tá perdendo tempo Elevando o desempenho na aula Porque o medidor De desempenho da aula Está cheio Para aumentar o tamanho De medidor Faça o Charosa Ganhar uma habilidade Ah, tá Ganhar uma habilidade Requisitada Tudo bem Tudo bem Cadê as habilidades Que eu tenho que ter? Culinária Mecânica E carisma Como que eu consigo carisma? Espelho Culinária Obviamente cozinhando, né Então tá bom Vamos tentar Vamos tentar Começar o que? O que a Charosa quer fazer, meu? Essa menina não sossega Dá uma festa dos esportes Tudo bem Primeiro você tem que parar De pensar em festa Que linda E fazer sua lição de casa Ela não termina de fazer nada Porque ela tá com a diversão Embaixo, a menina E você já viu o inferno Que é, né? E eu quero entrar Nesse tal de Grêmio Estudantil, gente Como é que é isso? Eu quero entrar Eu quero entrar Eu não sei a minha bateria, gente 10% Nem liguei Ah, entrou uma menina Que eu acho que dessa vez Eu tô salva Eu acho que dessa vez vai Eu só queria assistir um filme, cara Porque ela tá com a diversão em baixa E aí ela com a diversão em baixa Fica muito ruim Vou levar de casa Fica ruim de fazer tudo, né? Fica ruim de viver Mas tudo bem, né? Não chegou ninguém Que vai me receber Não chegou ninguém Ah, essa menina Com essa roupa de grega também Ah, meu pai do céu Eu vou entrar nesse mesmo Porque pelo menos São várias meninas, né? Elas são muito loucas Eu vou entrar Delas mesmo, gente Eu acho que eu ganho mais Ganhando delas mesmo Porque Não tem jeito, né? Pelo menos elas são meninas, né? Então fica mais fácil, né? Então vamos Vamos conversar Vamos ser Como é que eu posso dizer? Vamos ser amigáveis, né? Porque agora o interesse É completamente meu Então eu tenho que fazer Mas eu não posso ser antipática Tenho que ser simpática Fazer amizade, né? De DJ com cheirosa Quem é DJ? Eu tenho que fazer amizade Com essa daqui Maior do que as outras Não é isso mesmo? É Sem a DJ Eu tenho que ter uma amizade Maior com ela, né? Querida, conversa Conversa com a bate-papo A DJ tem que fazer amizade Mais rápido, né? Mais rápido não Uma amizade maior com ela, né? Vamos ver aqui Essa aqui é quem? Jéssica Que a Jéssica tem que ser 10 Elas não param Não dá pra fazer amizade com elas assim Não dá pra fazer amizade com elas Não cliquei na pessoa errada Gente Eu não vou conseguir entrar nisso Não consigo Elas não sossegam essa tabaca Eu não consigo falar com elas Olha isso daqui, ó Eu não vou conseguir entrar nunca nisso Elas não param Gente, eu não vou conseguir nunca E a DJ? Perguntar Vamos perguntar alguma coisa Pelo amor de Deus Eu vou até pausar Porque eu tô até nervosa, menina Vamos brincar de arremessar bola Pra ver, pra não brincar de alguma coisa Essa menina sossega E ela ainda é antipática Olha aqui Mas ela quis brincar, ó Não quis brincar comigo Gente, o que que tá acontecendo com essas meninas? Eu tô sem chão Porque eu pensei que elas fossem super sociáveis Às vezes elas não são nem um pouco sociáveis comigo Vou contar a piada Vou contar uma piada pra ela Eu tenho menos um Com a que precisa ter mais coisa Eu tenho menos um Tão imprestável que a cheirosa tá sendo Meu Deus do céu Elas não sabem andar Elas só correm Elas só levantam esse sovaco delas Meu Deus Meu Deus Mas conversa Vou conversar muito, 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 muito com ela Pra ver se pelo menos Ela não anda Porque eu tenho que Eu tô com sete negócios Eu tenho que ter vinte e cinco Fora com as outras Eu tenho que... Olha aqui, ela não sossega não Ela não sossega essa tabaca dela não Já anoiteceu E a mulher não sai daqui Não para de correr Eu vou dar uma bomba nelas todas Eu vou explodir todo mundo que tá aqui atrás de mim Inclusive essa palhaça A minha mãe ali atrás O quê? Vem comer, Viviana Aquelas, né? Cara, eu não vou conseguir entrar nesse grupo delas A menina é antipática Ela não me dá atenção E ela não sossega Eu não posso criar um... Um grupo meu, não? Aqui não é faculdade Porque se eu não puder Aqui, ó Eu tenho que ter vinte e cinco com ela Eu tenho dois E eu tinha sete Só que a menina é tão antipática Tão nojenta Que ela não quis conversar comigo Tudo bem Tudo bem Eu não queria mesmo Não preciso de vocês mesmo Não preciso Eu vou assistir um filme mesmo Eu vou assistir um filme Terror Entendeu? Não quero mais um assunto com essas nojentas, não Eu e meninas antipática Então se você não acha comigo Eu vou abrir Uma loja de roupa de grife E elas vão Pagar com a língua Que não quiseram me dar atenção Bando de pá Você fica me dando tchau Não quero tchau não Dá uma bomba em vocês Mas gente, é isso Agora eu vou me Que eu vou almoçar Não é mesmo E eu tô bem triste Porque eu não consegui botar a cheirosa No grêmio estudantil Porém ela conseguiu se especializar Em alguma coisa Então a gente precisa Aumentar as coisinhas dela aqui, né Em culinária, mecânica e carisma No momento Para se tornar uma pessoa boa, né Inclusive Mas a gente vai conseguir Enfiar a cheirosa em algum lugar Então se vocês conhecerem Algum grêmio Que seja um pouco mais amigável Vocês me comentem aqui Porque elas não são nem um pouco amigáveis Parece uma maluca Mas é isso, gente Fico por aqui por hoje Muito triste Porque eu não consegui entrar No grêmio estudantil Me sentindo bem rejeitada Mas tudo bem acontece Elas vão apagar com a língua Sai daqui Que eu vou tocar uma bomba E vocês tudo Mas é isso, gente Um beijo no coração De todos vocês E até o próximo vídeo